Maravilhosa, a doutora Rejane Simões. Ela vai falar um pouquinho sobre a vulvovaginite, né? Você sabe o que é e a gente vai saber a partir de agora o que é que é. Doutora, deixa eu dar um abraço, fique aí no seu cantinho, tudo bom? Seja bem-vinda, viu? Tudo bom. Vamos bater um papo sobre esse assunto, porque a mulherada ama, né? Saber um pouco sobre as coisas. Tudo que é de mulher a gente gosta de saber, né, doutora? E quando fala em saúde, principalmente. Então fala pra gente, o que é que é essa vulvovaginite? Bom dia, bom dia a todas as nossas pacientes, nossas telespectadoras. Algum tempo ausente, mas estamos aqui para informar. Bem, vulvovaginite é uma infecção que acontece na vulva e na vagina. De várias etiologias, de várias causas. Levando a alguns sintomas graves, mais leves e até, às vezes, até assintomáticas. O que é que a gente sente? E as mulheres que estão aí assistindo, o que é que elas podem estar sentindo? E já correr para o médico. Opa, acho que eu estou tendo essa vulvovaginite. É, essa vulvovaginite, ela dependendo da sua causa, da sua etiologia, que pode ser fúngica, que é a cânida, bacteriana, que pode ser o cocos, pode ser a garnerela, a tricomonas, e pode ser também através de vírus, que é o herpes, o herpes vírus. Então, o que vai sentir? Coceira, queimação, ardência, vermelhidão e os corrimentos. São os fluxos que acontecem, dependendo da etiologia e a cor. Uns é branco, uns é amarelado, uns é esverdeado e pode sair até sangue. A coceira é mais externa ou interna? Geralmente, a vulvovaginite é externa. Externa. Vaginite, que é vagina, é interna. Mas quando é vulvovaginite, que é o nosso caso, é mais a parte externa. Grandes lábios, pequenos lábios, clítoris e a parte do períndio e até a parte anal. Doutora, e se não tratar de forma adequada, tudo certinho, o que é que pode acontecer? Olha, tem várias causas. Para tratar, uma das coisas importantes é o asseio, mas o asseio é excesso, pode prejudicar. Tem gente que faz de hora em hora a lavar com água e sabão. Pelo menos duas vezes ao dia, dá uma boa limpeza nessa região genital. O tratamento, dependendo da sua causa, tem o tratamento. O tratamento para fungos, o tratamento para bactérias e o tratamento para o herpes vírus. Tem muita gente que usa o papel higiênico, né? A maioria das mulheres. É bom sempre ter um papel de qualidade? É bom usar aquele lencinho umedecido e nunca esfregar. Quando for usar papel higiênico, apenas... Só passando... Só passando levemente na região da vulva e doando. Porque se esfregar, pode ralar a região, pode esfoliar e pode até sangrar. A dor é uma dor mais intensa, é uma dor mais aguda, é uma dor mais... A dor é constante e principalmente quando urina. Quando a urina, que é ácida, cai em cima das lesões, né? Que quando coça, fica aquelas lesões, fica a fissura. Arde muito da pessoa não aguentar. Pode ser confundida com alguma coisa? Pode ser confundida, pode ser confundida com doenças sexualmente transmissíveis, né? Com o cancro duro, o cancro mole. Pode ser confundida então com as doenças mais verrugosas, verrugas, que também ardem muito e queimam muito. Tem cura ou não tem? Tem, tem cura. Uma das coisas mais importantes para a cura é melhorar a imunidade. O que causa muito isso é a imunidade baixa. Quando a pessoa tem um estresse, a imunidade pode cair até por você passar um dia na praia de sol, vai de manhã de 8, 9 horas e sai 5 horas da tarde. É o dia todinho no sol. A imunidade, pega uma insolação, a imunidade cai quando a pessoa faz uma coisa dessa. Ou diante de um estresse, uma preocupação, doença em família, desemprego, né? Trânsito, tudo isso causa estresse à mulher. Agora tem remédio para isso, doutora? Tem, o mais importante, não se automedicar. Chega paciente, eu estou com a candidíase, quando eu vou olhar, é uma vaginose bacteriana, não é candidíase. Quer dizer, que o tratamento para a candidíase não serve para a vaginose bacteriana. Chega muito, ah, eu tive uma crise de candidíase, corrimento, colseira. Quando eu examino, não é candidíase. É a Gardinerela vaginal, é o Mobiluncus, é o Tricomonas, não é a candidíase. E muitas vezes é este e a pessoa pensa que não é. Então a gente tem, o bom seria você sempre procurar o ginecologista, para só na avaliação visual, o exame especular, o exame clínico, ele já visualiza o que é e já medica. Porque geralmente o citológico passa de 8 a 15 dias para chegar, né? Até mais, dependendo do laboratório. Então esperar esse tempo todo, então na hora H o médico examina já pode medicar o paciente. Tem uma pergunta aqui para a doutora, coloca aqui na tela. Doutora, qual a diferença entre a vulvovaginite e a candidíase? É a Cristina, lá de Mandacarô. A candidíase é a vulvovaginite causada pelo fungo. A candidíase é uma vulvovaginite, agora causada pelo fungo que é a cândida. Pessoas que são ativas, sexualmente ativas, elas tendem a ter mais esse tipo de coisa, doutora? Ou pessoas que nunca teve relação? Qualquer pessoa pode ter realmente, mas quem tem vida sexualmente ativa tem mais probabilidade. E o pior, o parceiro também pode ter. Ele fica com o pênis hipermeado, esbranquiçado às vezes, coçando, queimando e passa para o parceiro, que é bom também ser medicado. Ou seja, se baixar a imunidade, a pessoa pode vir a ter. A pessoa às vezes sai de manhã para trabalhar, tem muitas moças que saem de manhã para trabalhar, 6h30 de casa, 6h, só chega de 11h da noite, porque depois do trabalho vai para a faculdade. 6h vai para a faculdade, termina 10h, 10h30, vem e chega em casa 11h da noite. O dia todo eu tenho que poder fazer uma boa higiene, né? E lá tem estresse do trabalho, estresse do trânsito, estresse de aula, e pode acontecer isso. A dica seria o quê? A pessoa levar na bolsa um sabonetezinho... Um lecinho umedecinho, né? Um sabonetezinho líquido, né? Uma toalhinha. Um sabonete líquido, é, para fazer o seu asseio. Eu amei, né, minha gente? Umas duas vezes nesse intervalo de 12h. Eu gosto muito, quando eu viajo assim, que é um voo muito prolongado, às vezes a gente toma um banho um dia, no outro dia que a gente vai tomar banho, minha gente, é desse jeito, né? Eu detesto, porque eu gosto de tomar banho. Pensa que eu me sinto assim, eu fico me sentindo, sabe? Como se eu estivesse suja. Dizendo, meu Deus, eu não tomei banho, estou agoniada para tomar banho. Então eu levo sempre alguma coisa para poder ir no banheiro. É verdade. Dar uma higienizadazinha, né, minha gente? É, higienizada aqui, aqui. Aí eu fico, sabe, querendo passar no corpo aqui, mas onde dá para a gente passar, a gente passa um pouquinho de sabonete. Mas é importante que lave, né? Principalmente mulher. Mulher, né, fica, acho que, né, fica mais tempo ali no negócio, não fica bondando. Saindo fluidos. Isso, então é bem perigoso. Calça jeans. Influencia em alguma coisa? Calça jeans, calça de laicra, calcinha de laicra, de material sintético, tudo isso provoca esse aquecimento da região. Agora, o que é importante é diferenciar bem cada caso. A vulvovaginite pelo vírus, pelo HSV, que é o herpes, ela forma boilhas na região. Muita gente não sabe nem o que é. Eu estou com a coceira queimando, ardendo, deve ser candida, deve ser, né, não sabe. Quando a gente examina, estão lá as bolhas, nos grandes lábios, na região do períneo, umas bolhinhas que saem um líquido. Esse líquido é cheio de vírus. Onde tocar, pode sair mais uma, mais uma. Eu já tive paciente que eu tive que internar com esse vírus, porque estava uma ferida só na região da vulva dela. Ela não aguentava, nada tratava. Eu tive que internar para fazer internação e tratamento específico do herpes. Maravilha, vamos lá. Que é altamente contagioso, viu. É, porque existe vários tipos de herpes, né, doutora? Tem a vaginal e tem a, tem na boca também. É, herpes 1 e herpes 2, né? Isso. O herpes 1 é o da boca, a herpes 2 é o... Mas a pessoa, a senhora falou da herpes agora, vamos lá. Dizem que, tipo, na boca, se a pessoa não beijar a outra pessoa, quando tiver com a herpes, né, não tem problema. Não, tem não. Mas quando cura, cicatrizou, vai em cima e vai embaixo, dá tudo certo, não? Não, quando ele vai embora, é uma remissão todinho. Depois que ele vai embora, é uma remissão. Tá, tanto embaixo... Não tá no sangue, mas ele vai embora, o herpes, sabe? Vai embora, porque a vulva vai gritar ali. Não corre o risco de contaminar a outra pessoa. Não, aí toma medicação específica, tanto oral como local. Depois de 10 dias, cura. Aí pode levar a vida normal. Relação, beijar, tocar, não tem perigo. Só não quando tiver. Não, quando tiver, não é a lesão. Mas qualquer estresse... Qualquer estresse, ela pode faltar. É, evita o estresse. É, evita o estresse pra não voltar. Seja embaixo ou seja em cima, né? Porque eu vejo que tem muita gente que tem na boca também, né? É. É bom evitar beijar, beijar a criança também, né, doutora? Que eu acho que passa, não passa? Passa, passa. Se beijar assim, não sei lá. Não sei, mas tô... Bora lá, vamos embora pra pergunta. Vou jogar a pergunta aqui, Dudinha. Tem pomada para a vulva, pra gente, Fernanda? A vulva, a genite da vulva mesmo, né? É, o tratamento é a base de corticoide e o antifúngico. O miconazol com dexametasona. Certo, então, pomada tem. Tem. Remédio também tem que tomar? Tem, tomando oral, dependendo da causa. Certo. A causa do fungo é o antifúngico, né? Que usam muito fluconazol e traconazol. E das pomadas são os antibióticos. Tem que tomar pra poder ficar bom. Das vaginomas bacterianas. Tem que fazer o tratamento completo direitinho pra não voltar. Porque pode voltar? Pode, volta, pode. Voltar sempre, não é? Fica imunizada, diga, as pacientes. Eu me tratei o ano passado e voltou. Digo, volta. Principalmente se você não está tendo cuidado dos aceios, o estresse, a usar, cuidado com a roupa que está usando, jeans, coton, lycra, as calcinhas de material sintético. Tudo isso pode ocasionar a volta das vulvovaginites. Calcinha, gente. Calcinha, biquíni, essas coisas não se empresta, não. Tem gente que quer ir empresta. Tem gente que pega emprestado. Olha, não empreste calcinha. A pessoa quer pegar emprestado, o problema é dela. Agora você não pega de volta, não. Dê logo de vez. Se quiser emprestar, você empreste pra sempre. Né, doutora? Esse negócio de pegar calcinha emprestada, short, biquíni, eu não sou muito a favor, não. Se alguém chegar pra mim e pedir uma coisa dessa emprestada, eu digo, tu tem certeza? Né? Tu quer mesmo? Pois fique. Fique porque eu não quero ir de volta, não. É uma coisa tão pessoal, né? É, com certeza. Eu aprendi desde criança que a gente tem que usar o nosso sabonete, tem que ser nosso, não tem que estar pegando os outros. Também, toalha, é algo tudo muito pessoal. Escova de dente. Ainda tem gente que... O parceiro, tem parceiro que quer escovar o dente. Não, gente, olha, eu não sou muito a favor desse negócio de escovar o dente com a escova do outro. Isso é individual mesmo. É uma coisa tão individual, tão pessoal, né? Que eu acho que cada um tem que ter a sua. Toalha, sabonete, escova de dente, né? A calcinha, até o sutiã, né, doutora? Eu acho que a gente não deve emprestar essas coisas. As coisas são pessoais. Então, assim, não se empresta esse tipo de coisa pra ninguém, tá, minha gente? Então, dê logo, né? É melhor pra não ter esse problema de pegar, né, doutora? A questão da calcinha, né? Tem tipos de calcinha que são mais adequados? É de algodão. A melhor que tem a calcinha é de algodão. Não tão apertadas, né? Que pode ventilar mais. E o ideal é em casa ficar sem calcinha. Quando for dormir, dormir sem calcinha, pra que haja maior ventilação na sua região genital. Qual tipo de antibiótico, bota aqui de novo, tomar para a vulva ou vaginite? Dependendo da causa. Cândida não se usa antibiótico, né? Para as vaginites bacterianas, deve-se usar o metronidazol. E como saber se é bacteriana ou não? O médico sabe dizer e o citológico também informa, a cultura informa. Ah, então tem que fazer o exame. É, tem que procurar o ginecologista. Só clínica de ginecologista? Não, não, tem que fazer mesmo, né? Porque tem, olha, tem bactérias, tem fungos, bacilos, bacilos supracitoplasmáticos, mobiluncos, clamídia, tudo isso afecta a vagina e só o ginecologista sabe informar. Criança pode pegar? Isso que eu ia falar. Todo cuidado com criança. Criança que vive tocando na genitália, coçando, sem calcinha, senta na areia, pode pegar uma vulva vaginite, geralmente bacteriana e às vezes até fúngica. O tratamento é tópico, é local, com asseio e a pomadinha específica. Que é na região por fora, né, doutora? Pode pegar até na areia da praia, eu creio, né? Porque assim, vai muito bicho, vai muito cachorro, aí o pessoal leva, passear, nananã, e aquela areinha pode estar contaminada e passar também, né? Porque muita gente senta direto na areia. É bom botar uma esteirazinha, né, uma toalha própria pra aquele homem. É, ou uma cadeirinha pra evitar, né? Pessoas mais idosas. Também pegam muito. Pode pegar? A falta do hormônio estrogênio, depois dos 50 anos, quando a menstruação vai embora, leva a uma pele da vulva e da vagina ficar fina. E isso leva a uma... bem sensível. A pessoa toca, o xixi passa, fica queimando, você começa a coçar e aquilo começa a irritar. Então, é muito comum em pessoas na menopausa, pessoas idosas, ter a vulvovaginite atrófica, que esse ressecamento leva a lesões, a coceira, a infecções urinárias, a corrimentos e a desconforto pélvico. Pode confundir com a infecção urinária? Já que quando urina, dói... Não, porque a infecção... pode, muita gente não sabe o que é. Porque a infecção urinária é dor a urinar, se bem que a vulva é nítida e dor a urinar, mas não é interno, a dor perto do umbigo. É aquela dor e quando toca, a urina toca na parte externa, que é na vulva, no perinho, que está irritado devido ao ressecamento, à atrofia. E quando a pessoa começa a coçar, aí fica irritado, pode até sangrar. Nesse período tem que se evitar a relação, né, doutor? E quando tiver com vulva, a gente evitar, porque é muito desconfortável, muito mesmo. E pode transmitir para o parceiro, né, como a doutora falou, tá, minha gente? Pode. Maravilha. Doutora, vamos deixar aqui. Tem mais uma pergunta? Vamos lá. Pode usar nistatina para vulva vaginite? E a Rosa, lá do bem? Hoje em dia se usa muito pouco nistatina. Pouco, pouco mesmo. Só mais no SUS que a gente usa. Mas na clínica particular a gente quase não usa nistatina. Mas pode usar, nem todas, só a vulva vaginite fúngica, através do fungo é que pode usar. A bacteriana não. Quem está aí nos assistindo, né, como se prevenir, doutora, também? Prevenir, a primeira coisa é o aceio, né? O aceio. A alimentação foi assim, né? Porque quando você defeca, a vagina fica no lugar desprevilegiado pela natureza. Meato urinário, vagina e ânus. Então, se você urina, entra bactérias ali. Se você faz cocô e não faz um aceio devido, fica reje de bactérias rodando naquela região. Então, a primeira coisa é um aceio específico depois dessas necessidades. Depois que urinar, depois que defecar, lavar a vulva e a vagina com água e sabão, enxugar delicadamente. Outra coisa, cuidado com a roupa que vai usar. Evitar muito gins, evitar muito cóton, evitar calcinha de lycra. E evitar melhorar a sua imunidade. A alimentação. A alimentação é importante, evitar comidas apimentadas, comidas embutidas, né? Linguinha, salsicha, essas coisas assim. E também evitar o estresse e melhorar a sua imunidade através de suplementos alimentares. O que melhora a imunidade? A vitamina D, coenzima Q10, o zinco, cálcio. Tudo isso melhora a imunidade das pacientes. Ou seja, tem que se cuidar, né? De todo jeito. Porque, gente, a alimentação é fundamental também. Porque tem que ser comida de verdade, né? Comer comidas ricas, né? Hidratar bem o organismo, né? Isso. Hidratar bem. Comer frutas e verduras bem leves, né? Baixar de frutas e verduras, né? Deventar comidas apimentadas e comidas embutidas. Condimentadas, né? Condimentadas e embutidas. É, pimenta, essas coisas assim. Evitem, né, doutora? Bora deixar um recadinho final aí pra quem tá nos assistindo, que adora, né? Tá aqui sempre assistindo a senhora. Eu agradeço a oportunidade e quero dar ênfase a você. Nunca desista de viver. Nunca desista de que você é algo importante pra Deus. Você é única. Não existe ninguém igual a você. Foi Deus que lhe fez. Por isso, valorize a vida. Dê valor. Se ame. Autoestima. Saiba que você é única na vida e que você pode fazer muito mais. Porque além de você se amar, com esse amor que você tem por você, você pode distribuir para outras pessoas e você pode ser benção na vida de outras pessoas através do seu testemunho, da sua autoestima e do seu desejo ardente de viver. Por isso, viva, sorria, leve a vida feliz, agradeça tudo que você tem, até os problemas. É verdade. Se eu tenho uma casa pra arrumar, eu tenho uma casa. Se eu tenho filhos aperreando, eu tenho filhos. Né? Então, alguma cozinha pra arrumar, porque você tem cozinha e alimento. Por isso, que louve a Deus até os problemas que você tem, porque o que é bom é viver de gratidão e Deus gosta de uma pessoa que é grata a Ele pelo que Ele dá. Por isso, sorria, seja alegre. Você que tem um marido que às vezes dá problema, louve a Deus que às vezes quem não tem marido? Né? Então, tenha paciência com aquela pessoa que está ao seu lado, que está precisando de você e procure ser feliz e fazer alguém feliz. Olha, a gente vai continuar com a doutora Rejane. Já, já a gente volta aqui. Deixa eu só dar um recadinho pra você que tá em casa.